Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e tô aqui pra gente começar mais um vídeo. Então, roda aí a vinheta. Bom, gente, eu vou até aqui falar mais baixo porque hoje, nesse vídeo, a gente vai trollar uma pessoa. E não vai ser aquela trollagenzinha de leve não, viu? Vocês tão pensando... Ai, mas é uma trollagem. Não, gente, não é mais uma trollagem. É aquela trollagem, sabe? Aquela trollagem. Aquela que a gente pode até... Sei lá, não sei o que aconteceu. Eu tô com medo dessa trollagem. Mas vamos falar pra vocês o que vai acontecer. Depois de muito tempo, eu e o Luan, a gente pensar, a gente analisar tudo o que poderia acontecer e tal. Eu e ele, a gente resolveu se casar. A gente vai casar, galera. Isso mesmo. É isso aí que vocês ouviram, gente. Tipo, a gente vai se casar, gente. Brincadeira. Brincadeira, gente. A gente também vai falar pra vocês durante 10 segundos. Mas é claro que a gente não vai se casar agora, nesse momento. Apesar da gente namorar um ano, necessariamente é considerado pouco, né? Pra quem quer se casar. E mesmo se a gente quiser... Não é porque a gente é muito novo. Sim, ela tem 14, tem 15. Então, nem poderia. Então, não. A gente não vai se casar. Mas, pro meu pai, que é a pessoa que a gente vai trollar, a gente vai se casar. A gente vai falar pra ele que a gente vai se casar. Inclusive, o Luan tá até aqui com as alianças. Mostrar aqui pra vocês, ó. Mostrar aqui dentro da caixinha. As alianças estão aqui. E, bom, inclusive, essas alianças foram o meu 24º presente. Que, pra quem não viu, o Luan comprou 24 presentes pra mim. O link vai estar aqui. Tá aqui no meu canal. É o meu último vídeo. E eu ainda não tinha aberto o meu 24º presente. E ele é esse daqui. Então, eu tô muito feliz com as nossas alianças. Então, o que vai acontecer é que, pelo fato do Luan ter comprado alianças novas, aí a gente resolveu juntar o útil do agradável, né? E a gente vai pegar o fato das alianças novas e trollar o meu pai falando que a gente quer se casar. Eu peguei e comprei a aliança, né? A gente comprou juntos. Eu vou mostrar agora a aliança. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Ela comprou a minha e eu comprei a dela. Só que, tipo, era só pra gente voltar a usar a aliança, né? Porque a gente tinha terminado e tal. Aí a gente queria voltar a usar a aliança. Só que eu pensei. Eu não vou pedir ela em namoro novamente, porque eu já pedi ela em namoro várias vezes. Então, eu vou fazer uma pequena brincadeira. Eu trolei ela. Isso, gente. Foi muito legal. Então, pra vocês que querem ver o vídeo do Luan, vai estar aqui nos cards. Corre lá pra vocês verem. E, bom, então vai funcionar assim o vídeo. Ó, deixa aqui o seu like pra mim. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa a notificação do sininho. E bora lá pro vídeo. E outro recadinho, só antes da gente começar. Sim, gente. Eu troquei o nome do canal. Agora o nome do canal é Tamila Florencia. Por isso que vocês não ouviram a abertura de costume. E por quando eu ter mudado o nome do canal, eu também mudei a minha abertura. Mas, enfim. Mudamos porque a vida é de fases. E eu queria trocar porque eu já tô em outra fase, né, gente? Faz basicamente 5 anos que eu criei o canal e eu já tô adolescente agora. Então, vamos lá. Bora começar. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vem, deixa eu ver. O que que meu pai tá fazendo nesse exato momento? O que foi? Vamos deixar pra gravar esse vídeo todo dia. Por quê? Porque o pai já tá um pouco estressado. Ele tá trabalhando. Mas era a gente gravar outro dia. Eu tô com muito medo, é sério. Não, sério. Tava aqui na minha mão. Olha isso. Eu tô só do frio, Lu. Gente, minha mão chega, tá perigosa. Se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é da amiga. Não, não vai acontecer nada. Eu espero. Mas, sério. Não, Lu. Senta aqui. Eu já tô querendo desistir desse vídeo. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, Lu. Vamos desistir do vídeo. É melhor que a gente desistir. Mas, já que a gente deu no barco, vamos continuar, né? Já fez, já vamos fazer. Ai, meu Deus do céu. Tá. Então, vamos lá. Já que a gente vai, então bora logo. Porque eu não vou passar mal de verdade. Olha ali, gente, meu pai. Ele tá ali trabalhando, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se consigo aproximar. E ali, eu não vou chegar muito perto pra ele não me ver, né? Mas, então, ele tá ali trabalhando. E, é isso. Então, gente, vocês viram o que ele tá fazendo. E, aí, a gente vai chegar lá no papo, eu vou falar com ele. E é isso aí. Acompanha o vídeo pra vocês verem minha morte. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo dele fazer alguma coisa. E eu também. Tipo, não sei, mas, sei lá, cara. Quando ele vai ficar muito estressado, ele fica estressado. Ele fica muito estressado. Então, ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. Ele vai ver que a gente tá gravando. Não é pra ser escondido. A gente vai estar falando que a gente tá gravando um vlog. Então, assim, não é pra ser escondido. Ele vai ver a câmera mesmo. Esse é o sentido. Mas, então, é isso. Meu Deus. Vamos lá. Bora começar. Oi, pai. E aí, tio. Você tá muito ocupado. Você tá ocupado agora? Tô trabalhando. Sim, mas a gente tem uma coisa pra conversar com o filho. É porque a gente queria muito falar com você. Tipo, pode ser agora ou você prefere que a gente fale depois? É muito sério, porque eu tô... É porque a gente queria falar logo. A gente tá esperando o dia inteiro pra poder falar com você. Na verdade, não um dia. Acho que três a quatro dias. É. Vários dias já. É mesmo? Sim. Não vai. Fala rapidinho que eu tenho que trabalhar. Tá. Então. É. Você não sabe nem que a gente namora há muito tempo. e a gente terminou e tal. Assim, acompanhei tudo. Eu tô com medo de falar isso. Vai, desembucha. Gente, vocês estão com brincadeira comigo, né? Não, a gente não tá brincando, pai. É porque é assim, é um assunto sério, sabe? Tá. Isso é importante. Então, então, diga. De novo. Mas eu tô com muito medo. Gente, eu tô com medo. Se vocês ficarem zoeira comigo, vocês vão trabalhar, né? Mas a questão é que a gente não tá de zoeira com você. Eu tô gravando um vlog, tá? Esqueci de falar. Eu tô gravando um vlog aqui. Tá, tá bom. Tudo bem. É que assim, você não sabe que a gente namora há muito tempo. Sim. Enfim, o senhor me conhece, conhece a família e... Aí eu tava pensando... Olha. A gente comprou aqui essas alianças. Olha que lindas, pai. O que você achou das alianças? Bonita. Vocês vão voltar a usar alianças de namoro, é isso? É. Não. É, sim e não. Mas é só isso. Sim e não, sim e não. Vocês já usaram aliança de namoro. Mas vocês acham que é uma aliança bonita? Não, mas... Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um porém. Não, a aliança é bonita. Olha a aliança sua. Não, não, eu gostei. A aliança é legal. É legal, a aliança de namoro. Não, não. Essa aliança não é de namoro, até porque a gente já usou a aliança de namoro. Na verdade, é... O que a gente queria falar pra você, pai? Vai, Luan. Fala. Gente, eu tenho que trabalhar, gente. Vai. A gente queria falar que, independentemente da sua concepção e da sua opinião, a gente vai continuar com o nosso plano. E é isso aí. Fica falando agora. Tá falando aqui. Bora, fale. Hoje eu vou pedir a mão da sua filha em casamento. Fique casado. Gente, vocês estão parecendo o que fazer, não? Ó, vamos gravar vídeo pra lá. Não, tia, a gente não tá brincando, é sério. Olha, pode perceber aqui. Essa aliança realmente... A gente decidiu se casar, pai. Ah, Luan, eu já falei, a aliança é bonita, eu sei que vocês estão numa fase legal, que vocês voltaram a namorar, que tá tudo ok, mas agora vamos gravar em outro lugar, para de zoeira com a minha vida. A gente não tá brincando, mas não é zoeira. Nem tudo deve ter brincadeira, assim, você tem que aceitar. Isso não é brincadeira. A gente não tá brincando. A gente veio falar pra você e perguntar se você aceitaria a gente se casar. Gente, não, eu vou dar a última chance pra vocês. Chega. Vamos fazer outras coisas, porque não tem sentido essa conversa. Meu Deus, pai. É claro que essa conversa tem sentido. Você queria o quê? Que a gente se casasse e não viesse e falasse nada pra você? É, a gente só vai chegar lá, vai assinar... Ah, claro que não, né? E pronto. A gente já vai ser claro, agora se você quiser, que a gente faça tudo. Gente, isso é uma aliança de namoro. Isso é uma aliança de noivado, pode vir aqui, ó. Olha, é de noivado, tanto que ela é diferente da outra que a gente tinha. Tá vendo que ela é mais, assim... Gente, ó, assim, delicada. É, delicada. Vocês ficam ficando loucos. Por acaso, você acha que a gente ia brincar com... Pô, na verdade de vocês, eu já trabalho. Opa, eu sei que, tipo, eu tenho... A gente tem basicamente 15 anos, mas, ó, a gente já tem nossa fonte de renda. A gente já ganha nosso dinheiro. A gente já tem maturidade. E, tipo, a gente já tá junto há basicamente um ano. Então, o que pediria da gente... Eu acho que a gente vai se casar. Vocês não têm maturidade coisa nenhuma. Vocês são muito novos ainda. Vocês têm que estudar, mas muito ainda... Mas eu continuo estudando. Você acha que eu vou parar de... Olha pra minha cara de quem vai parar de estudar, pai. Vocês estão de sacanagem comigo, né? A gente não tá brincando, tia. Como eu já falei, a gente não vai ter que falar. A gente não tá brincando. A gente conversa mais sem sentido, mas sem propósito. Como assim sem sentido e sem propósito? Ah, é. Sem sentido e sem propósito. Você preferia que a gente se casasse e não falasse nada pra você, é? Mila, vocês são muito novos. Não é o momento. Vocês têm que estudar, entendeu? Pai, eu sei. Eu sei que você ia falar isso. Eu tô te entendendo. Eu tô entendendo do seu lado. Só que acontece que... Que a gente... O senhor mesmo, como antes ia... Depois de um ano, você já... É. Me era só mais pra mim. É verdade. Pera aí, pera aí. Não, então não pode falar nada. Eu comecei a namorar, eu tinha 20, ela é 19. Sim. Um ano depois, nós realmente ficamos noivos. Mas quando a gente se casou, eu já tava com 23 e ela com 22. Tá bom, então já que a gente não pode casar, a gente vai ficar noivo. Que vai ficar noivo o quê? Aí daqui a um ano a gente se casa, então. Sim, claro. Com 16 anos, o senhor assina pra ela ficar no maior. E a gente faz essas coisas. Tô ficando nervosa. Não, a gente pode comprar um apartamento ou pode morar junto. É, ué. A gente vai comprar um apartamento, gente. Até nossa vida. A gente vai beber bem. A dívida aí é boa. Essa ideia não tem como ser negado, porque a gente vai fazer tudo do jeito. Eu vou completar 16 anos no próximo ano. A Mila também. Então assim que eu completar 16 anos, vocês assinam um papel pra gente ficar de maior. Eu compro o meu apartamento. A Mila também vai morar comigo e pronto. A gente começa a nossa vida. Gente, eu vou falar isso aí pra vocês aqui. Se vocês ficarem com essa graça de... Deixa eu falar. Diante a lei. A gente pode fazer isso. Não pode. Vocês não são emancipados. Mas a gente pode se emancipar. Eu não vou dar. Eu tenho que concordar com o pai. Eu tenho que concordar. É o seguinte. Se vocês continuarem com essa palhaçada, que eu falei uma palhaçada, você vai de volta pra esse vídeo. Não importa. Vocês vão parar de namorar. Não importa. Vão ser só amigos. Não, não. Você tá ficando doido. Vocês têm que ter. A minha concordância pela sua série é como essa. Pra que mandar o menino pra Recife? Não faz mentira nenhuma. Vocês pensem bem. Não. Deixa eu falar. Eu tô com tanta coisa na cabeça. Tendo que trabalhar aqui. Você vem falar besteira disso. Besteira. Não importa. Eu pego uma passagem de volta. Ou qualquer coisa do tipo. A gente não se encontra de igual a vez. Como assim? Você quer voltar pra Recife? Mas pra você ficar na minha casa esse tempo. Não era pra chegar nesse tipo de palhaçada. Aí eu tenho culpa. Eu sou filha também que é casada comigo. Eu sei que ficou certo agora. Eu começo a ter um pouco mais de intimidade e tudo. Mas, peraí. Tudo tem o seu tempo. Nada disso agora. A gente sabe disso. Que tudo tem o seu tempo. Só que eu não tô entendendo pra quê voltar pra Recife. Ele não precisa voltar pra Recife, pai. Não faz sentido porque... Só por conta de um pedido que a gente veio te fazer. Eu vou só falar uma coisa. Vocês vão continuar com isso? A gente já começou e vai continuar e vai terminar. Eu vou entrar aqui agora pra comprar uma passagem pra você. Não, você pode comprar outro. E vou ligar pro seu pai e falar que você veio pra minha casa e minha confiança não foi pra esse tipo de coisa. Eu já falei com ele. Eu já falei com minha mãe. Eles estão de acordo com isso. Lula, eu gosto muito de você. Entendeu? Sei que você e a Nila estão se dando bem. Então se o senhor gosta realmente pra gente, aceita. Me ouça, me ouça. Não, aceita. Eu gosto muito do seu pai, da sua mãe, mas... Não, é que a gente... Você tá ouvindo essa palhaçada aqui? Isso. Ué, simplesmente a gente foi falar pro meu pai que a gente queria se casar. E aí ele não tá sentindo de nenhum jeito. Aí eu tô encontrando a passagem pra ele voltar. Isso é um absurdo. Tia, deixa eu falar com você. Isso é um absurdo. Licença, que eu preciso falar com ela. Lembra que eu falei com a senhora e a Nila? Eu e a Nila, a gente falou com a senhora que a gente tava forejando. Esse noivado pra poder casar no próximo ano. E a gente precisava... A gente já conversou com a senhora, com a minha mãe e com o meu pai. Todos esses três foram de acordo. É verdade. Que? Você foi de acordo com alguma coisa? Eu acho que eles são muito novos pra casar agora. Olha se eles querem ficar noivos, se eles querem usar aliança de noivado. Eles não vão casar agora. Eles vão casar daqui a algum tempo, amor. A gente não ficou noivo um tempo também. Você tá falando louca. Então, pai. Eles têm 15, 14 anos. Mas eles... Minha mãe tá de acordo. Minha mãe tá de acordo. Se a mãe... Da menina, ela tá de acordo. O seguinte... O pai não pode contestar. Não, eu não vou concordar com nada disso. Isso é minha assinatura. Não, o pai tem que concordar também. Só que eu achei que ele fosse concordar. Eu achei que ele... Eu também achei que você fosse concordar. Eu não tô entendendo porque é esse dilema. Eu achei, não. Puxa vida. Amor, deixa eu só te falar. Eles só vão usar as alianças. Vamos aqui, ó. Vamos usar as alianças. Cala aqui no meu dedo, pai. Vou colocar no seu dedo. Ouça, ouça. Noivado é o nosso cego. Olha aqui, ó. A gente colocando aliança de noivado. Pai, eu vou comprar agora aqui. Olha aqui. Pai! Já vou entrar agora aqui. Brasília. Não, que palhaçada é essa? Tô nervosa. Gente, tudo tem o seu momento na vida. Você não precisa fazer isso, pai. Vamos parar de brigar. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, volta, 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 volta. Vem, volta, volta, volta. Agora. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vai comprar a sua passagem. Vem, vai comprar a sua passagem. Gente, o meu pai tá muito bravo. Era esse o meu maior medo. Eu também. Ô, Zé, a gente tem que ir lá e fala logo pra ele que é brincadeira porque ele já tá comprando a sua passagem pra você voltar pra Recife. Não. Não pode comprar não. Olha, se ele comprar... Se ele comprar já era... Se ele comprar, a gente coloca ele dentro. Era porque ele tá comprando com ponto. Nossa. E agora? Bora lá falar que trolagem, né? Gente, ele caiu, hein? Eu tô nervoso. Sem brincadeira. Olha a minha mão como tá suada. Não, mas sério. Tô aqui na minha mão. Eu não tô brincando. Olha isso. Eu tô soando frio. Eu tô soando frio de nervoso, cara. Não, sério. A gente tem que ir lá logo falar pra ele que é... Eu não tô brincando. A senhora vai com a gente, fica lá, né? Por causa dele. Eu não. Bom, eu esqueci de falar pra vocês. Eu não. Minha mãe, ela era cúmplice, tá? Ela já sabia. Tipo, todo mundo sabia. Meus avós aqui também sabiam. Só quem não sabia era o Judi Quim. Então, vamos lá. Oh, sério. Vamos lá. Eu vou. A senhora pode ir gravando pra gente? Tá bom. Pra ver. Então, grava. Tio. Tio. Calma, calma. Eu não compro. Não, não, não. Eu já tô comprando a passagem aqui. Não, não, não. Pro dia 29 já tem. Depois da lei ia ter passagem. Chega, chega. Não, não. Eu não quero confusão pra minha cabeça. Eu preciso trabalhar. Minha vida não tá fácil pra vocês virem com essas coisas aqui pra cima de mim agora mesmo. Mas eu não concordo com isso. Não é o momento. Tá, tô comprando aqui. Já tô vendo aqui valor. Mas ela precisa disso. Não precisa comprar a passagem dele. Não precisa, agora. Não precisa. Não precisa. Se eu quiser comprar passagem pro senhor e ir pra Recife, aí ela concorda, mas eu não vou. Não, eu vou comprar passagem, vou ligar pro seu pai, vou conversar com ele. Porque não foi nessas condições que o senhor veio pra dentro da minha casa. Não foi. Que já aceitaram? Duvido. Vocês estão de zoeiro com a minha cara. Não pode um negócio desse. Você acha que alguém em sã consciência vai concordar com dois adolescentes querendo me oivar? Você vai mesmo comprar passagem pra ele voltar? Mas olha aqui, ó. Mas olha aqui, ó. Pra se casar. Minha, sai, sai. Eu já tô... Que sai. Não tem porquê. Tá bom, só uma coisa aí de você comprar passagem. A gente pode falar só mais uma coisa? Olha pra isso aqui. Tá vendo alguma coisa aqui? É trabalho, hein? Claro que a gente ia se casar com o Gui. Você tá meio doença, né? Gui, 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 Gui. Calma o coração. Olha o coração. Você acalme. Você tava sabendo disso? Vou apagar até aqui. Você que tá aí atrás da câmera. Só uma brincadeirinha, amor. Sim, mas claro que a gente vai se casar com 15, 14 minutos. Você acha que eu quero doida? Pai, isso aqui... Poxa! Eu vou dar uma porrada em vocês. Eu comi, gente. Eu comi o cois da cabeça. Tendo que trabalhar aqui. Dormindo tarde. Levantando cedo. Isso aqui dá. E vocês tem que mexer as paciências com isso. Não, pai. Olha, brincadeira. Mas é que essas são nossas novas alianças. Eu tava nervoso já. Eu tava nervoso. Eita, o Luan colocou até a minha ao contrário. Mas é um coraçãozinho, viu? Olha como elas são lindas, as nossas alianças. Aí a gente vai fazer uma coisinha. A mais. Com você. Eu vou te falar. Mas eu acho que a gente vai casar de verdade. Eu acho que é amor. Vamos casar, vamos casar, vamos casar. Vamos casar, vamos casar. Vamos casar. Vai, larga aqui. Gente, ser pai de youtuber não é fácil. Eu que sou advogado, uma pessoa séria. Você é muito sério. Eu sofro. Eu sofro. É mesmo. Tá, agora que vocês já falaram que é trollagem, vamos embora daqui. Deixa eu levar. Tá bom. Tchau, vai. Não, 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 não. Se continuar, eu vou comprar a passagem de verdade. Bora dar a sua série. Bora dar a sua série. Vou comprar a passagem. Tá bom, papazinho. Desculpa, meu lindinho. Bom, gente. Mas então foi esse vídeo. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que você gostou, né, pai? Eu não gostei. Por que você não gostou? Se prepara, eu não gosto desse tipo de vídeo. E vai ter mais vídeos assim. Olha, eu amei. Se vocês aí gostaram... Claro que vai. Vai levar a porrada. Não, pelo amor de Deus, pai. Não se altere que você já sabe que é trollagem. Acalma aí, gente. Então, gente. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aqui o seu like pra mim. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. No sininho. No sininho. E não perca os próximos vídeos. Porque se você gostou desse vídeo, pode ter certeza que vão vir mais vídeos assim. Ó. Mila, você foi namorar com essa tentação. É o meu periquito. Ó, meu periquito. Coisa linda. Ó, você passou muito perto, viu? Tava vendo passagem. Gente, na verdade. Olha isso, gente. Olha aqui. Tava vendo passagem. E da volta. Ave Maria. Mas então tá. Enchace o vídeo por aqui. Então, super beijo pra todos vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.